Muito obrigado. Sr. Presidente, boa tarde Sras. e Srs. Deputados. Ouvimos aqui referências da bancada do CDS àquilo que foram os aumentos dos transportes neste ano de 2017. E vale a pena recordar sobre essa matéria, Sr. Deputado, que quando se faz um aumento de transportes tem que se equilibrar duas situações. A primeira é naturalmente preocuparmos em manter o transporte acessível para as famílias e a segunda é preocuparmos com a sustentabilidade das empresas de transporte, que naturalmente têm que ter margem para reinvestir no sistema. E é no equilíbrio dessas duas situações que tomamos a decisão de aumentar o transporte em 1,5% este ano. Dizer também que com este aumento de transportes existe em paralelo a possibilidade das famílias deduzirem até 100% do IVA pago nos passos em sede de IRS. E quando o Sr. Deputado diz que apenas parte das famílias pagam IRS, vale sempre a pena ajudar essa parte das famílias que valem IRS do que ajudar zero famílias, como era aquilo que Vossas Excelências faziam. Dizer também que aquilo que é um simulacro e um embuste, para usar as palavras do Sr. Deputado Hélder Amaral, é a pseudo-defesa do sistema de transportes por parte da direita, por parte do CDS e por parte do PSD. Se não vejamos, apenas chegados ao Governo em 2011, o vosso Governo implementou de imediato um aumento dos transportes na área metropolitana de Lisboa de 15%, 15% Sr. Deputado, para que não se esqueça, apenas 6 meses depois, sob os mesmos passos, aplicou um segundo aumento de 5%. No ano seguinte voltou a aumentar e só não aumentou os transportes no ano de 2015, quiçá porque vinham aí eleições. Portanto, parece-me que quem não defende os utentes é seguramente, ou são seguramente os partidos da direita, porque estamos a falar de aumentos extraordinários no período em que se procedeu ao mais importante corte de rendimentos das famílias portugueses. Isso, Sr. Deputado, não é com certeza defender o sistema de transportes. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar à segunda ronda. Primeira intervenção do Sr. Deputado Luís Leite Ramos.